Olá pessoal, tudo bem? Isso aqui é uma janela blindex e tá mostrando pra vocês aí como que a gente pra vocês tá tirando as medidas aí então você vai tá medindo daqui ó da parte interna até essa parte interna aqui também e em cima a mesma coisa tá vendo? que a gente vai fazer ela com esse vão você só deixa um centímetro ao menos que é onde que vai uma escovinha que ela vai aqui no cantinho ó e depois a gente faz o sistema que vai esse cavalão aqui e um cavalinho em cima cavalão em cima e um cavalinho embaixo aí ela vai ficar desse jeito aqui que eu vou mostrar pra vocês, quer ver? depois de pronta ela fica assim ó tá vendo? fica uma escovinha aqui que é pra prensar ela e aqui tem um puxador que ela é de tira e põe então subiu pra cima ela é de encaixar e tira ok? muito obrigado fiquem com Deus abraço e aí e aí Obrigado.